Tão zero viu Tão zero viu Taca a arma ai Taca a arma ai Taca a arma ai Tá Tô Ae mano Chegou um invasor no lugar Com um pedaço de pau Cadê? A moça ia começar a me xingar agora Tem mais alguém aqui Ai cara eu queria fazer um pau lindo uma dessa aqui Mas a galera vai conhecer Tem um louco com um pedaço de pau Não bate não cara Vai tá batendo na vaca A vaca é sagrada na índia cara Vaca é sagrada na índia Tá no Brasil corno Ih tá com a arma ai Tem gente que tá morto gente Ai Ai calma sete tela vagabundo Ai calma Ai calma Ai calma Ai calma A galera da facção Tá salve Paulinho Ei Paulinho Salve Não 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 Chega né povo Começaram a dar meta já Levantei todo mundo Tchau Que... Não 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 Obrigado.